Hoje qualquer uma quer colar com nós Deve ser porque o mundo girou É o WG Splat Funk, tá bom? Eu sei que ela vai me olhar Não dava nada, hoje ela quer sentar Calma, baby, que a sua hora vai chegar Chama mais cinco que o Kenny vai constar A pecinha já tá reservada Hoje nós cala com as mais gata E aquela que me debochava Se pra hoje vai ficar em casa Então manda descer as galafas Coloca mais essência no nargas Porque hoje é só revoada Porque hoje é só revoada Hoje qualquer uma quer colar com nós Deve ser porque o mundo girou Hoje nós que tá negando voz Hoje qualquer uma quer colar com nós Deve ser porque o mundo girou Hoje é nós que tá negando voz Hoje qualquer uma quer colar com nós Deve ser porque o mundo girou Hoje nós que tá negando voz Hoje qualquer uma quer colar com nós Deve ser porque o mundo girou Hoje é nós que tá negando voz Hoje qualquer uma quer colar com nós Deve ser porque o mundo girou Hoje nós que tá negando voz Quando eu passar eu sei que ela vai me olhar Não dava nada Hoje ela quer sentar Calma baby que a sua hora vai chegar Chama mais cinco que o Kenny vai constar A pecinha já tá reservada Hoje nós colar com as mais gata E aquela que me debochava Se pra hoje vai ficar em casa Então manda descer as garrafas Coloca mais essência no nargas Porque hoje é só revoada Porque hoje é só revoada Hoje qualquer uma quer colar com nós Deve ser porque o mundo girou Hoje nós que tá negando voz Hoje qualquer uma quer colar com nós Deve ser porque o mundo girou Hoje é nós que tá negando voz Hoje qualquer uma quer colar com nós Deve ser porque o mundo girou Hoje nós que tá negando voz Deve ser porque o mundo girou Hoje qualquer uma quer colar com nós Deve ser porque o mundo girou Hoje é nós que tá negando voz Hoje qualquer uma quer colar com nós Deve ser porque o mundo virou Hoje nós que tá negando nós Esse é jogador, mas não é Neymar, nem Mbappé Esse é o ISP, entendeu filhão? É o WG Explod Funk, tá bom?